. 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 Foi mal pelas galinhas. Mente, vai mais rápido. Vamos, vamos! Lá estão eles. Tem algum caminho até o certo? Ainda não, mas a gente está fora da pista. Eu sei, eu sei. Ah, mente. Mente. É colante. O quê? Você ficou maluco? É, obviamente. Ah, droga, droga, droga. Estou passando. Estou passando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?